Estamos aqui em frente à Praça da Matriz agora nesse momento, onde vocês estão vendo aqui a manifestação das pessoas que estão comovidas pela morte do jovem identificado como José Lima, Pinto Neto, de 25 anos, que foi assassinado de maneira brutal em um sábado, em uma casa de show. Segundo as testemunhas também, a mãe da vítima também foi alvejada com o tiro e a manifestação está aqui junto com os familiares, aqui se encontra famílias, amigos, pedindo mais rigor para que haja justiça diante desse assassinato brutal que aconteceu em uma casa de show. Obrigado.